O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o Cris Tamoio. Cris Tamoio é representante da... Eco Afro. É claro. Cris, nos fale sobre esse movimento, nos fale sobre a representatividade dele e a importância dele para o movimento negro. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo do horário que cada um vai assistir. O Eco Afro é um espaço de convivência afro-centrada, que é um espaço criado oriundo da necessidade de nós negros termos um espaço que nos representa. Temos um espaço não só para dança, mas também para comida, mas um espaço para cultura, um espaço para fala, um espaço para estudo, um espaço para convivência, espaço para troca de carinho, troca de saberes. Ele fica aqui no centro de Cabo Frio, no meu tempo, fácil de chegar na Rua Gediel, do Arte Azevedo, número 90. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, está lá a Cristalboios, quem procurar no Facebook também você encontra. E eu costumo dizer assim, que o Eco Afro, eu falo para as pessoas, tem o que fazer, vai para lá, não tem o que fazer, vai para lá também, porque vai deixar um pedacinho de você lá e levar um pedacinho nosso também. E lá também nós temos cursos de línguas, nós temos assessoria jurídica, nós temos um samba todo o primeiro domingo do mês, em janeiro, estou dando aqui para você em primeira mão, segundo sábado de janeiro, está marcado o nosso primeiro bairro de charme, os charmeiros de plantão aí, aquele pessoal de 1900 e alguma coisa, estão todos convidados, os ingressos são limitados, nos procurem, nós vamos ter lá, e nós temos exposições, nós temos o artesão, o trabalho de artesões, de professores, de mestres, então, eu digo assim, é aquela casa feita para nós, não que o branco não possa participar, não é isso. É bem-vindo também. A porta está aberta para todo mundo, só que assim, é um local que nós nos encontramos, tem a nossa identidade. Onde discutimos as nossas demandas. As nossas demandas, e há 130 anos de abolição, ainda não foi o suficiente para poder, nos libertar de verdade. E nós temos também, estou usando aqui, a minha irmã está ali usando o outro, nós temos a loja Rosa Baiana, nós temos turbantes, nós temos lá uma oficina de costura também, quem precisar dos seus turbantes, dos seus amadais, das suas roupas, nos procure lá, que nós também fornecemos, e damos também recurso para quem queira aprender. o artesanato, e nós temos também o nosso espaço na disposição. Você que faz algum tipo de trabalho, nós temos lá a nossa galeria, para poder expor o trabalho, não só do negro, mas daquele que se propõe a participar de verdade na luta. Eu queria mandar um beijo, para a Rede das Frenas, para o Movimento Negro, e para os nossos antepassados, porque se hoje eu estou aqui, mais uma vez eu digo, se hoje eu estou aqui, lá atrás alguém sangrou por mim. E em reverência, em reverência, a mais dos 5 milhões de negros que vieram para cá, tá? O meu muito obrigado. Obrigada por eu estar aqui. Obrigada por eu existir, resistir e persistir. Muito obrigado. Muito obrigado.